Um dos grandes mistérios de One Piece sem dúvidas envolvia as lâminas amaldiçoadas. O que causava essas maldições que levavam os donos dessas espadas para uma morte terrível? Finalmente temos uma explicação do que causa isso e como funciona mais ainda. Nos dá grandes dicas sobre o desfecho da luta de Zoro e King. Que finalmente abraçou o poder do Haki do Rei e inclusive revestiu ele nas suas lâminas. Sume aos mistérios que envolvem a raça dos deuses Lunarians. E temos um dos melhores capítulos de todo One Piece. Quer saber tudo sobre as espadas amaldiçoadas e o novo poder de Zoro? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou entrar no Fusário com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo meus amigos, um dos melhores de toda a série sem dúvida. Até cortei o cabelo para fazer o vídeo. Incrível. Eu adoro esses capítulos que trazem conexões com o passado da história. E obviamente trazem explicações sobre grandes mistérios. Assiste até o fim porque tem muita explicação legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, entra aí para a pior geração. Ativa o sininho para receber notificações. Se você gostar desse vídeo, para quem já é inscritão Mangalático, dispara o like. Olha só, aproveitem a Black Friday que está rolando exatamente hoje. Para catar camisetas aqui na minha lojinha. É só clicar e usar o cupom que eu vou deixar aqui no link. E bora lá então falar de One Piece 1083. Então bora lá meus amigos. Como eu já disse, para mim foi um dos melhores capítulos de One Piece de todos os tempos. Eu amo esses capítulos em que as histórias se conectam. E nossa jornada começa fora do castelo de Onigashima. Onde Zoro e King continuam o seu duelo. Zoro reclamando com Ema por ter ficado fora de controle sem sua permissão. E conseguindo puxar grande parte do seu haki. King não entendendo como uma espada e seu dono poderiam estar discutindo. Avança nesse breve momento, mas para na frente de Zoro sem fazer qualquer movimento. E Zoro surpreso, desfere um golpe com a Sandai Kitetsu bem na barriga do King. No entanto, o ataque não faz nada na calamidade. Logo na sequência, vemos uma grande explosão. Esse começo é muito interessante. Porque eu realmente estou começando a me inclinar um pouco mais sobre essa durabilidade de King e da raça dos lunares. O que me faz pensar que talvez o King possa transformar dor em poder, como eu disse no capítulo anterior. O que sabemos sobre o King? Ele adora torturas. Mas, e se ele for realmente um masoquista que adora tortura quando é feita nele? E se os lunares pudessem receber a dor e transformá-las em poder? Isto explicaria porque King parou e deixou o Zoro esfaqueá-lo para depois explodir. Isto também explicaria como após cada ataque de Zoro não há danos visíveis. E King parece estar mais forte do que nunca. E mais ainda, isto também explica porque os Lunarians podiam sobreviver a qualquer tipo de ambiente. Como dito por Queen mais adiante no capítulo. Esse poder é muito semelhante ao do Uruji que transforma danos em força física. E olha que curioso, não sabemos se esse poder do monge louco vem de uma kumanomi ou não. Então guardem aí esses pontos. Mas enquanto digerimos tudo isso, vemos que Queen foi atingido forte pelo Sanji. Voou longe pelo castelo. E enquanto volta para o confronto, nos diz coisas pra lá de interessantes. King é um sobrevivente da extinta raça Lunária. Eles são a raça monstruosa que podia sobreviver em qualquer tipo de ambiente. E é por isso que eles foram chamados de deuses nos tempos remotos. Sanji pergunta por que eles foram extintos. Mas Queen ignora e não responde nos deixando curiosos. O Queen irá revelar o passado de Kaidon enquanto luta contra o Sanji também nesse ritmo. Ele conta tudo e eu adoro essas bombas de sabedoria jogadas por ele sem ninguém perguntar nada. Barba Branca mencionou a Marco, um reino dos deuses que existia no topo da Red Line. Que vai de encontro com as outras raças do céu que também tinham personificações de deuses. Como Ganfal ou mesmo a Serpente ou os deuses dos elementos dos Xandorians. Eu começo realmente a pensar meus amigos que Nika podia ser um Lunária. E por isso era chamado de deus do sol. Por conta das chamas e talvez explosões ligadas diretamente ao poder inerente da sua raça. Voltando para fora do castelo de Onigashima. Zoro se defendeu da explosão com Haki do armamento. Sem entender o que causou essa explosão. E ele se levanta utilizando o Xixi Son Son. A queima a roupa novamente mas não faz nada na calamidade. King sem se mover se transforma então na sua forma Pteranodon. Agarra sua crista naquele golpe incrível que todo Pteranodon consegue fazer. Porque era assim que eles caçavam. E ataca a Zora a queima a roupa com seu tempurá. O Don e o Uau. Eu nunca pensei que um dia eu viria o Xixi Son Son não causar danos em um inimigo. Aliás King é o inimigo mais agressivo e violento que eu já vi em toda a série de One Piece. Notem como ele não dá tempo para nada. Não é como o Queen que para para soltar informações relevantes. Ele simplesmente te ataca a todo momento. Sem dar um segundo sequer de descanso. E para ajudar Eima perde o controle novamente. Começa a absorver o Haki do Zoro. Onde King não perdoa e ataca o nosso espada Shin. Que não consegue se esquivar e é parcialmente atingido pelo ataque de King. Esse ataque é tão poderoso que destrói parte da ilha de Onigashima. Devido ao ataque Zoro acaba derrubando suas três espadas. E então temos cenas magníficas cheias de explicações sobre as espadas amaldiçoadas. E como controlar elas. Começamos com Zoro pulando no vazio para pegar uma das suas espadas. E agarra primeiro a Sandai Kitetsu. E enquanto ele está no ar. Zoro acaba se lembrando da conversa que teve com o Hitetsu. Sobre aquela espada ser forjada por ele. E também a conversa com Ipomatsu lá de Logital. Sobre a espada ser amaldiçoada. E poder causar a morte de Zoro. Onde Zoro acaba aceitando o desafio da lâmina. Zoro então acha o Ado Itimondi. E agora se lembra do momento em que pegou a espada de Kuira. Pedindo ao seu mestre Koshiro. Para lhe dar aquela espada. Onde ele cumpriria uma promessa feita a sua amiga. E então entramos na melhor parte de todas. Zoro se lembra de outra parte de sua conversa com o Rei Tetsu. Sobre a Uado Itimondi e Eima. Que foram feitas ambas pelo mesmo ferreiro lendário. Chamado Shimotsuki Kousaburu. O fundador da vila do Zoro. Que então conecta todas as informações. Sobre a origem de suas espadas. E como elas foram parar no East Blue. Zoro primeiro se lembra dele ensinando a palavra proibida. Sunat a Momonosuke. E como ele aprendeu isso de um velho na sua vila. Ele mesmo nunca a usou. E galera eu tive arrepios nesse ponto do capítulo. Eu já vou explicar mais pra vocês. Mas antes vamos voltar ao passado. Onde Zoro lembra que nunca soube o nome daquele velhote. Que estava sempre no litoral olhando para o mar. E só no dia da sua morte. O Zoro foi descobrir que o velho era na verdade a vô de Kuina. Ele era Shimotsuki Kousaburu. Que quebrou todas as leis. E deixou o Ana mais de 50 anos atrás. E depois de perder novamente para Kuina. Zoro segue para o litoral para continuar treinando. E lá ele se encontra com o Shimotsuki Kousaburu. Que tem um diálogo deveras interessante. Mas primeiro de tudo é que ficamos sabendo pelo SBS 92. Que um navio de Wano chegou ao East Blue. Algumas décadas atrás. E um dos descendentes de alguém daquele navio. Era uma pessoa que todos conheciam. E depois no SBS 96. É quando temos a linha temporal de Shimotsuki Kousaburu. Forjando o Ema. E deixando o país de Wano até fundar a vila. Sabe o que é mais épico? Oda desenhou no SBS também. Se as espadas do Zoro fossem humanos. E ao lado Ichimonji. Tem o rosto de Kousaburu jovem. Achávamos que era uma piada. Mas na verdade era um spoiler. Zoro então pergunta ao velho. Se ele já foi um samurai. Já que todos no dojo dizem isso. Kousaburu diz para ele não dizer nada sobre isso. Ou então a marinha pode vir atrás dele. O velho não quer muita conversa. E manda o jovem Zoro embora. Mas vendo o garoto treinar. Acaba lhe dando duas espadas de treino. As últimas que ele forjou. Junto com um grande ensinamento. Espadas são ferramentas feitas para tirar vidas. Criadas para matar. Os ferreiros desenham espadas. Para tirar o maior número de vidas possível. Não existe outro propósito. E cada espada tem sua própria personalidade. Que o espadachim deve aprender a superá-la. E às vezes uma espada perigosa. Acaba sendo chamada de espada amaldiçoada. O que é na verdade um grande erro. Uma tolice. Ela é perigosa por cumprir o seu propósito. E fracos não podem manejá-las. É por isso que as chamam de amaldiçoadas. A mais intensa das criações de Kousaburu. Foi a lâmina Eima. O rei do submundo. Vamos lá galera. Isso é simplesmente incrível. Vai exatamente de encontro com o vídeo que eu fiz muito tempo atrás. Sobre as lâminas amaldiçoadas. E como elas funcionavam. O que na verdade é uma lâmina amaldiçoada. Apenas uma espada feita para cumprir seu propósito. E se um espadachim vacilar perante seu espírito e presença. Ele vai morrer empunhando essa espada. Não importa o seu grau. Espadachins fracos. Que tem medo das espadas. Não podem controlá-las. É por isso que elas são amaldiçoadas. E inclusive cada espada tem um tipo de maldição específica. Que eu já vou abordar mais. Mas por enquanto voltemos ao presente. O Zoro finalmente entendeu tudo. Ligou que Eima é a espada feita pelo velho de sua vila. O rei do submundo. Espadas famosas estão sempre vigiando os humanos. E vão escolher um espadachim. E vão escolher um espadachim. Que acharem adequado. Como diz o próprio Ipon Imatsu. Lá em Longital. Uma espada escolhe seu portador. E Eima está testando o Zoro. O Zoro agarra a lâmina amaldiçoada. Seu braço volta normal. King está na frente dele. Uma espada não tem má vontade por natureza. Ele só precisa ficar mais forte. E então acontece meus amigos. Que cena. E a Zoro libera todo o seu haki. Ao invés de tentar contê-lo. E alguns dos subordinados dos piratas das feras. Começam a espumar pela boca. E caem desmaiados. O haki do rei do Zoro. É liberado em novos níveis. King o questiona se ele pretende se tornar um rei. E Zoro sem entender muito bem. Apenas se lembra das palavras de Luffy. Quando se juntou a sua tripulação. O maior espadachim do mundo. Isto seria útil. Qualquer coisa abaixo disso. Para acompanhar o futuro reino dos piratas. Seria um belo dilema. Zoro tem uma promessa a cumprir. Tanto com seu capitão. Quanto com sua melhor amiga. Vamos lá galera. Dependendo de onde você leu. Dependendo da tradução que você pegou aí. Pode ter sido algo como meu melhor amigo. E alguns podem achar que Zoro disse. Meu capitão e meu melhor amigo. Mas na verdade. É melhor amiga mesmo. O Zoro diz Shin-yu no original japonês. E o Zoro já se referiu a Kuina do mesmo jeito. Lá no capítulo 100. Aqui ele está falando sobre o seu objetivo. De se tornar o maior espadachim do mundo. Que é uma promessa que ele fez a Kuina. Então ele está falando com Luffy também. Como seu capitão. E com Kuina como sua melhor amiga. Olha que legal agora esse ponto. A Sandai Kitetsu foi amaldiçoada. Por ser dita cortar excessivamente. E matar o seu dono. Mas Zoro não teve medo. E deixou que ela lhe cortasse o braço. Quando a lançou no ar. E por ele não ter medo. E desafiar. A espada não o amaldiçoou. Não foi apenas sorte. Ele dominou a maldição. Por realmente desafiar ela. E agora com Eima. Qual a maldição da espada? É uma das mais perigosas. Ela drena todo o seu haki. E por que o Zoro estava sendo derrotado. Pela maldição da espada Eima. Por tentar conter o haki que Eima drenava. A solução. É apenas dar a Eima. Todo o seu haki. E não lutar para conter ele. E desde que Zoro não tenha medo. De ser drenado até secar. Em troca. Não será amaldiçoado. E Eima provavelmente. Devolverá todo o haki que vem tirando. É incrível como Zoro. Tem um grande nível. De haki. Mas ainda não está consciente. Do seu uso até esse ponto. Ele usou a Zora com o haki do rei. Em Kaido. Sem nem mesmo saber desse poder. E aqui definitivamente parece que ele está deixando de conter o seu haki. E liberando-o completamente para Eima. E as outras espadas. Controlando. Mas Zoro nem mesmo sabia sobre isso. Apenas abriu a válvula de haki. Porque quando o King lhe pergunta sobre se tornar um rei. Ele inicialmente fica surpreso antes de vir a responder a calamidade. O que parece indicar que Zoro está realmente falando sobre se tornar o espadachim mais forte do mundo. Quando o King na verdade está se referindo ao haki. Que surge com pessoas que podem se tornar reis. Uma vez que Zoro provavelmente não tem controle total sobre o haki do rei agora. Mas está usando ele em suas espadas. Explica muita coisa. O revestimento do haki do rei. Feito junto do armamento. É apenas deixar todo o seu haki armamento. E conquistador fluir. E ser revestido e absorvido por suas espadas ou punhos. Este é provavelmente também o caso de Yamato. Que usou isso no telhado contra Kaido. Só que as técnicas dos Yonkou e provavelmente Deluxe são muito mais refinadas do que a de Zoro ou Yamato. Pelo menos no momento. E é por isso que eles não se chocam nos golpes. Para fechar Zoro já deu uma dica de como vai vencer. Temos dois caminhos e um único desfecho. O primeiro caminho é as chamas de King serem um ponto fraco e Zoro cortar com sua habilidade. Ou a respiração de todas as coisas voltando. Pois não há nada que um espadachim não possa cortar com seu Huo. Ainda mais revestido por seu haki do rei. Qual o único desfecho que pode acontecer? Zoro usar o Sunati. O grito de guerra que ele nunca usou na vida. E ele já está seguindo o caminho agora mesmo. Ao liberar todo o seu haki em suas espadas. Sem pensar nas consequências. Pois Sunati significa renuncia ao seu nome e abandone o seu raciocínio. Limpe sua mente e entre de cabeça. Pois se você não termir nem mesmo a morte. Qualquer maldição pode ser domada. E é isso meus amigos. Que capítulo fantástico. Eu adoro esses capítulos. Tem conexões com o passado. E finalmente temos uma explicação sobre o que são as lâminas amaldiçoadas. O ano definitivamente é o melhor arco de um pisa. Temos despertar. Temos novas formas de haki. Temos as lâminas amaldiçoadas. E muito provavelmente a lâmina negra também que vai ser explicada em breve. Simplesmente demais. E aí, curtiu? O que você achou? Acha que o Zoro vai usar o Sunati também para derrotar o King? Deixa aqui embaixo seu pequeno review que eu adoro ler. Meus amigos, muito obrigado por assistirem. E se você gostou, deixa um like. Ativa o sininho para receber as notificações dos outros vídeos. Até a próxima. Valeu por assistir. E aí, tudo bem. E aí, tudo bem.